Eu tenho diploma, mas vim do campo Não vai duvidar ao olhar pra mim Se carrega os modos de um sertanejo Meu vocabulário é também assim Eu sei me portar em todo ambiente Mas de minha origem não abro mão Porque os meus pais pelo meu futuro Enfrentaram sempre o trabalho duro Fazendo das tripas o coração Sim, tenho isso em mim Essa reverência ao meu sertão Foi criado em meio da natureza Com suas belezas sem ter igual Onde a fonte pura, jova viçosa Protegida dentro do matagal Aquele lugar eu trago comigo É isso aí galera Mais um dia começando aí Vamos atrás dos brutos Deixamos as varas armadas na lagoa Continuação do outro vídeo Pesca Nós saímos a noite de lá Que estava muito frio Porque não deu pra continuar a pesca Que ainda chega a noite e está muito frio Os brotos estão no enrosco Vamos ver se tem alguma pegando Bom dia, boa tarde a todos aí Que fosse a noite A noite A agradecer a Deus aí pela Pela vinda, pela saúde Por livrar nós Por livrar nós de todo o mal Todo o perigo Deus abençoe a cada um de vocês Dando paz, saúde, alegria Ajuda nós nos compartilhamentos A Aineu aqui Mas o chapeteu Fábio, pescador de chucurinha A dona Florinda Será que tem umas brutas lá Pra nós passar no óleo Fábio? Já tenho certeza Isso aí, curta e compartilha Deus no comando Bora pra pescar aí Passar por aqui de novo No mesmo lugarinho Boizão Nelore aí Descendo aí gente Pegar os brutos e levantar Acampamento hoje Porque nós vamos pra outro lugar Nós largou o barco aí Carreta, vara armada Tinha muita sucurina Quando escureceu Mas nós armou as varas E vazemos embora Lagoa assombrada do sucurinho Nunca vi lagoa pra ter tanta cobra Igual essa aí Você tá doido? O Arja abraça aí O Fábio chamando na capa Vê isso cara Não vai pegar no pão isso Vê isso cara Não vai pegar no pão isso Olha ali Olha ali Olha ali Que eu deixei armado Então vamos ver Eita Fábio Tá aí carregando longe Tá pego né? Pega de nada Tá né? Só pra ir lá com o barco né Tá amarrado Vamos lá Vamos lá Ela vai tá pegando lá dentro Só vem e puxa Ela arrebenta da boca dela né Puxa a roça aí Puxa a roça Puxa a roça Eu armei na água Ela tenta de tomar Eu vou tomar Tá um rolo aqui Puxa a roça Puxa a roça Puxa a roça Puxa a roça Tirando? Praída de noite Obrigado Olha Aí tem outra armada aí eu tenho e eu dormi ontem é esse aí tá não carregando e aí e aí e aí e nem comer a isca olha kiata aqui ó oi 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 e aí olha lá e aí e aí e aí e aí tá rapaz, que história de bagra é essa rapaz, quantos quilos? um quilo, os doidos, eu não sabia que esses bagos eram desse tamanho não, ai gente, até hoje desses bagos amarelos eu nunca peguei desse tamanho não, acho que isso aqui não é dos amarelos, é outra qualidade, o tamanho do bruto comenta aí que peixe que é esse, gente, ó, ah não, não é do amarelo não, ele tem uma separação aqui em cima do lombo dele, ó, os ferrão aqui, ó, ó, é doido, achei que era um piramboa, quantos quilos dona Florinda? cinco quilos, aí aqui é fundo, sabe, dona Florinda já tá lá tentando chamar o Nakapa, costumou querer ganhar de nós, né? traíra aqui tá, tá no enrosco, saiu um bagre na vara armada, nós vamos tá mudando pra outros pontos é, gente, é isso aí, vamos continuar a pescar em outro ponto aí, o Fábio ficou lá pra, pra tratar do gado vixi, será que nós passa aqui? trabalhando aí, ó bora lá, chama, chamar a Bocuda na capa, hein, Santander? é mais uma peixaria aí, gente num lugar que nós pegamos umas lutas aí da outra vez já tá na hora, nós tiramos um enrosco de novo, né? é a água tá bastante gelada mas vamos lá fazendo a flor aqui bora lá aí, gente lambarinho no jeito tá vendo? já coloquei a isca aqui, correu um peixe aqui, não sei que peixe que é aqui, gente, tem um lugar pro chapeteu pescar, ó, do lado de cá tem ali, ó é eu não vou atravessar o barco aqui, porque não tem precisão, porque não vai tá subindo de rio a cima nos abençoar de quem deixou o comentário aí, que eu não tô deixando o espaço pro chapeteu pescar e... na onde, né, chapeteu? olha aí, ó é, eu atravessei o barco na boca lá em cima aqui, do jeito que tá aqui, ó, pesca aqui, ó ó ó aqui, ó, pontinho desse aqui, ó se a bokuda tiver aqui, eu duvido que ela não cata na isca, ó vamos que vamos aí aí galera, ó vê se os bokudas saem do enroso ó lá, gente, a boi, ó deu uns toquinhos, tá vendo? será que é ela? ó ó ó, tá andando sempre, gente, tem que esperar a boia afundar primeiro pra depois fisgar, viu porque se eu fisgar em anço da boia afundar ela não tá, a caísca na boca ainda ela só tá mamando ou pode ser traíra, ou baga, ou piau mas deu uma mexidinha na boia vai ser outro peixe pequeno ó, olha ó, ó ó, ó ó, ó, ó bruta sai do esrosco ou não sai aí, ó a primeira bokuda do dia aí galera aqui não brinca em serviço não um quilo pega o pé aí que eu vou pôr ela no barco aí gente, trairona de respeito na ponta da linha olha olha aí gente tamanho dessa lapa vamos pegar mais vamos lá galera, chamar outra bruta na capa olha lá, olha é bruta que lapa de traída galera quantos quilos? um quilo pescar um pouco de barranco tomar uns 5 quilos de tereré vou descer para baixo aqui a dona Florlindo vai pescar mal chapetel aqui na parte de riba né é aí gente a dona Florlindo vai pescar por aí mal chapetel deixa você pescando aí para baixo vamos ver o que nós pega aí tá vendo passando aqui no meio do matagal olha aí gente, aqui tem uns pontos bonitos, tá vendo? tem uns pontinhas bem roxinhas, tá vendo? oi olha 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 eita escapou gente ela enrolou na grama e ela volta de novo, quer ver? olha a tabarana olha opa essa aqui não aqui é o lambari mesmo lambari também ouviu olha aí gente falei para vocês que ela ia voltar olha olha que coisa linda é a tabarana não é piracanjuba olha como que ela está grandona tá vendo? e ela está com um sinal de dente aqui embaixo que o outro peixe bocou ela vamos ver foi mesmo ó tá vendo? vou ver se não é alguma parasita que está grudada aqui, tá? aí gente ou é aqui, não é parasita, tá? ela algum peixe mordeu ela e feriu e ela está soprando ar aqui, nessa bolinha vermelha pelo jeito atingiu o pulmão dela porque está borboiando ar aqui no meio dessa bolinha vermelha olha, bem ali está soprando olha que linda, né? é uma piracanjuba eu vou soltar ela aqui passei um pouquinho de álcool em cima para ajudar a cicatrizar, né? e vamos pegar mais é isso aí gente, estamos voltando aí desci aqui para baixo eles pegavam os piaus a água está muito gelada e está menos ativo até deu uma puxada de piau, né? aí está meio fraco está voltando lá para ver se o chapéu e a dona Florinda pegou algum peixe lá pegou algum, não? não vai devagar não enrosca ainda? não enrosca é isso aí gente finalizando mais um vídeo aí graças a Deus agradecer a Deus por nos protegendo a pescaria livrar de todo o mal, todo o perigo que Deus abençoe a cada um de vocês vocês podem estar dando ajuda aí para nós compartilhe o link desse canal copia lá nos três pontinhos e compartilhe e que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado a todos e vamos mandar um salve aí também para o novo patrocinador do canal aí Sérgio e Isabel é, Sérgio e Isabel Isabel Fique-se todo com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo Amém compartilha aí gente pezão bonito de flor lindo hein que flor que é essa dona flor linda uma beira uma bachada bruta aqui é